Bem, meus amigos, então, boa noite. Estamos aí em mais um encontro, visando a nossa preparação para entrar num programa de mestrado, doutorado, para estimular, para a gente começar a estruturar uma escrita científica mais consistente, com mais embasamento teórico, mais embasamento metodológico. Então, esse que é o nosso objetivo aqui do nosso grupo, para que vocês possam seguir aí na carreira acadêmica. Então, na semana passada, o professor Andrei mostrou um quadro muito parecido com o Canvas, só que com uma outra abordagem, uma outra, que foi objeto de estudo da dissertação de mestrado dele. Não foi isso, Andrei? Se estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Não, está correto. Então, foi fruto da pesquisa de mestrado dele. A nossa onda aqui, do nosso grupo, do nosso grupo de pesquisa, é mais o aprofundamento em modelos matemáticos de apoio à tomada de decisão. Esse que é o mote aqui da nossa discussão. Então, toda semana, praticamente, nós estudamos um método novo. Novo aqui para a gente, né? Um método da literatura. Eu pego um método novo, a gente pega e estuda esse método novo. Um método matemático. Só que não adianta eu pegar uma massa de dados, aplicar um método de maneira completamente descontextualizada. Porque eu posso pegar um dado qualquer, uma massa de dados maluca, e aplicar no método. E aquele resultado não quer me dizer nada. Eu posso pegar números aleatórios, números sem contexto nenhum, e aplicar numa massa de dados. Vai sair um resultado? Vai sair um resultado. Claro que vai. Mas esse resultado serve para alguma coisa? Provavelmente não. Então, é sempre bom. Nós sempre temos que ter uma análise qualitativa antes, né? Para dar suporte à nossa abordagem quantitativa. Ah, ok. Usei o HP. Usou o HP por quê? Né? Tá bom. Você optou em escolher o HP. Mas por quê? São dezenas de métodos. Por que você usou o HP? Ah, não. Eu usei o HP porque eu tenho um problema de natureza hierárquica. O HP é um método cardinal e compensatório. Foi por isso que eu escolhi o método do HP para resolver o meu problema. E tudo bem, se essa alternativa aqui for muito melhor do que essa outra, uma característica pode compensar a outra. E aí tudo bem. E aí resolve o meu problema. Ah, entendi. Então, entendeu? Então, começa a dar sustentação metodológica para os métodos que a gente escolhe para aplicar no artigo. Senão, fica uma coisa assim, sem... Ah, escolhi isso aqui para resolver. Ah, mas por que o critério prazo é importante? Por quê? Ah, não. Para mim, o critério prazo é importante porque eu faço parte de uma cadeia de suprimento hospitalar. Então, quando o hospital me pede uma peça, automaticamente eu tenho que entregar. Ah, entendi. Agora eu entendi por que o prazo é importante. Então, antes de aplicar o método matemático, da pesquisa operacional, nós precisamos fazer essa estruturação do problema, essa abordagem qualitativa. A gente que é de PO, a gente não gosta muito de fazer. A gente gosta de chegar no método e sentar o pau logo, fazer a simulação, aplicar lá o top 6, aplicar o HP, aplicar o Prometer, aplicar a cadeia de Markov. A gente não gosta de ficar nesse blá-blá-blá, lá-lá-lá, lé-lé-lé. Não é, né? Eu falo por mim, eu não gosto. Não é bom. É cansativo, irrita. Eu gosto de lidar com os números. Mas a questão não é gostar ou não gostar. A questão é que é necessário. Para fazer um estudo bem fundamentado, um artigo bem... Tem que ser feita essa análise qualitativa. É igual a revisão da literatura. Você tem que fazer lá a revisão da literatura, a fundamentação teórica. É chato? É chato, mas tem que fazer. A escrita científica tem uma espécie de uma liturgia que precisa ser seguida. Senão você nunca vai aprovar artigo em lugar nenhum. E hoje saiu a aprovação, saiu o resultado do International Technology and Quantitative Management, em TQM, que vai ser na China. Nós mandamos lá, acho que 10 ou 11 trabalhos. Os 10 foram aprovados. Porque a gente já pegou a manha, a gente já pegou o jeito de escrever. Também isso não é da noite para o dia. Isso é fruto de anos escrevendo, treinando. O Miguel está aí. A grande parte dos trabalhos do Miguel está. Daqui a pouco todos vocês estarão. Só para ter uma noção, Omar, eu estava fazendo a conta, acho que eu já estou no 30º artigo que estou escrevendo. Pois é. E eu comecei tem o quê? Dois anos e pouquinho. Mas, assim, para a gente começar a aprovar, é... É isso. É a teoria das 10 mil horas. Exatamente. É a teoria das 10 mil horas. Você faz o primeiro, fica uma merda. Aí você faz o segundo, fica um pouco menos merda. Aí você faz o terceiro, aí fica mais ou menos. Aí você faz o quarto. E assim vai. A gente aprende fazendo. E aí chega um ponto que você começa a mandar e aprovar, 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 tudo que é artigo que você manda. Eu quero chegar nesse ponto de aprovar, 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 na Ômega e no EJOR, né, cara? Mandar e aprovar, 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 lá... Falta, tem que ter mais 10 mil horas. Mas a gente chega lá, né? A gente está lutando para chegar lá, né? Mas, então, é isso. Então, a aplicação de um método, seja ele matemático ou não, necessariamente deve ser precedida de uma contextualização, de uma abordagem qualitativa, antes e depois de aplicar o método, né? Antes eu preciso explicar o problema, por que ele é importante para a organização, quem são os players, qual é o desafio, qual é a decisão que precisa ser tomada. Então, antes eu faço ali uma contextualização, uma abordagem qualitativa. Eu aplico um método matemático, pego lá o método da APO e aplico, pode ser simulação, grafos, apoio multicritério, programação linear, aplico o método que for, depois eu tenho que voltar novamente para uma análise qualitativa, né? Eu tenho que voltar para o mundo real, eu tenho que sair ali do mundo simbólico, da matemática e voltar para o mundo real. E aí, esse resultado, dá para aplicar? Não dá? O resultado foi bacana? Não foi? Foi absurdo? Por quê? Por que não dá para implementar essa solução? Ou por que dá? Ou dá parcialmente? Então, quer dizer, a gente tem que saber fazer esse jogo de... de entra e sai do modelo matemático para poder escrever um trabalho realmente consistente e realmente que agregue valor para as organizações e para a sociedade. E foi justamente aí que surgiu a pesquisa do Andrei, né? que esse quadro que o Andrei criou, eu acredito que serve justamente para a gente fazer essa contextualização primária, né? Antes da gente atacar o problema, a gente entender o que está acontecendo. Quem são os stakeholders? Qual é o desafio que precisa ser vencido? Quais são os recursos que eu tenho? E aí você... Ah, agora eu entendi o problema. Beleza, então vamos lá. Então, vamos tentar montar uma proposta. Então, é isso. Então, na semana passada, o professor Andrei fez uma belíssima preleção, apresentou a ferramenta, disponibilizou o quadro, o template. Eu passei para vocês, mandei no grupo e coloquei lá... O Pavel colocou lá no Slack, disponibilizou para todo mundo. E aí a ideia é que hoje, cada um, rapidamente, ali de 5 a 10 minutos, porque senão também vai ficar sugento, né? Se o cara ficar uma hora falando, vai ficar uma suga. Então, o objetivo é cada um ali apresentar o seu... Ali de 5 a 10 minutos, explicar qual é o problema e ir destrinchando ali dentro daquele modelo, né? Ali qual é o desafio, quais são os recursos, pá, pá, pá e tal, até chegar, né? Até a gente chegar ao entendimento completo do problema. E aí foi a atividade que eu propus para vocês, né? para hoje, para apresentar hoje, né? E aí chamei o Andrei para participar, para a gente ver o resultado, né? Ah, não, isso aqui dá para aproveitar, isso aqui dá para aproveitar para a gente fazer um artigo. Ah, não, aqui tem que fazer um ajuste. Ah, não, isso aqui não dá para aproveitar para merda nenhuma. Pode voltar e... Pode acontecer também. Então, mas a ideia é essa. A ideia é a gente discutir e aprender junto, porque eu também não sei usar essa ferramenta, não. Para mim, é nova. Quem é o expert aqui é o Andrei. Eu vou aprender com vocês, né? Vocês vão falar, ele vai fazer ali uma avaliação, e aí nós vamos aprender juntos a usar essa ferramenta. Tá bom? Então, vamos lá. Então, deixa eu botar aqui para... Então, vamos lá. Corriça, Corriça, está pronto? Eu me ativo, comandante. Pronto. Largo o aço. Posso compartilhar a tela aqui? Pode. Bom, boa noite a todos. Foi aquele filme que nós vimos no workshop, né? Do método HP Top 6 2N. É a escolha de um navio espetáculo para a Marinha do Brasil. Ok. Quadro. Tomada de decisão. Ih, já botou Andrei Gomes ali. Ganhou nome já o quadro aí. Quadro Tomada de Decisão. Gostei aí. Já ganhou um nome o quadro. Deu moral, hein? Bom, eu preenchi aqui o quadro. Até pediria ajuda do professor Andrei, se caso tenha algum ponto aqui que eu tenha interpretado de forma incorreta, que ele me ajudasse aqui. As regras, sendo seguido, seriam o cumprimento do contrato para a aquisição de um navio espetáculo para a Marinha do Brasil. Desafio é sempre contratar. Você já está mostrando o quadro? Já, sim, senhor. Não projetou. Só está o PowerPoint com o nome do quadro, tomada de decisão. Não projetou. Eu acho que era um hiperlink. Não seria hiperlink. Eu acho que ele fica só a tela. Você tem que compartilhar a sua tela toda, antes de ser só a janela do... Você tem a opção de compartilhar só o PowerPoint ou compartilhar a sua tela toda? Tá. Tem link. Aí, vamos ver se vai... Agora foi. Agora foi. É... Então, as regras, assim, em seguida, seriam o cumprimento do contrato para a aquisição de um navio espetáculo para a Marinha do Brasil. Só fazer uma interrupção. Se eu puder dar uma recomendação para todo mundo, comece sempre pela recompensa. O porquê, até porque, para a gente considerar lá a orientação do... Comece pelo porquê. Então, se você tem uma recompensa, você vai ter um benefício para resolver esse problema. Explica para a gente por que você escolheu esse problema e o que você espera ganhar em troca disso. Aí fica a dica para todo mundo. Perfeito, professor. A recompensa aqui, eu apresentei... Seria a realização de ações de assistência médica hospitalar, logística e resgate no mar. Prestaria um auxílio... A adquisição de um navio hospitalar possibilitaria prestar auxílio no combate à Covid-19 e iria desonerar os leitos dos hospitais que se encontram com lutação máxima e prestar o apoio num possível conflito militar fornecendo auxílio médico hospitalar na zona de combate. O navio hospital fica próximo à zona de combate, afastado de uma zona segura, mas fica ali próximo para prestar qualquer apoio médico hospitalar ali. As regras para aquisição seriam cumprir o contrato de aquisição do navio hospital. O maior desafio encontrado, eu acredito que seria a falta de recursos financeiros, assim como os trâmites burocráticos que podem impactar o projeto. Decisão a fazer seria ordenar os navios hospitais através da implementação do método multiplicar a decisão AHP Topsis 2N. As alternativas escolhidas foram Atlantic Mercy, Mistral, Daishandau, Esperanza Delmar e Doutor Soerrazo. Os jogadores, Marinha do Brasil, recursos, todos os recursos necessários para a implementação do projeto serão fornecidos pela empresa contratada. Os indicadores, eu mantive, da última apresentação, que é o custo, quantidade de leitos, comprimento e autonomia máxima. E decisão a não fazer. Coloquei aqui, não selecionar navios com mais de 20 anos de operação. A partir do momento que eu inseri isso daqui, que eu decidi não selecionar navios com mais de 20 anos de operação, eu tive que retirar dois navios que eu havia escolhido na primeira apresentação e substituir por outros dois navios que tivessem com menos de 20 anos de operação. Isso se justifica porque a Marinha tem muito, já aconteceu muitas vezes de adquirir navios velhos e ter muito, por conta de serem mais baratos, essa é a verdade, ter muito problema para a manutenção durante a vida operativa do navio. O cenário, navios hospitais, eles são amplamente utilizados pelas forças navais, possuem uma extrema importância, principalmente no cenário atual que a gente se encontra com a pandemia da Covid-19. E relembrando aqui que o Programa de Repareamento da Marinha tem para o objetivo adquirir um navio entre 2023 e 2030. A estratégia será coletar dados, entregar o método HP Top 6 2N e ordenar os navios hospitais para propor dados fidedignos ao auxílio e à tomada de decisão. E lembrando também que os navios que eu tive que substituir porque tinham mais de 20 anos de operação foi o Africa Mercy que era o primeiro colocado no exercício que eu fiz e o Argus que é um navio da Royal Navy mas é muito velho de 1980. Então, também que foi o segundo colocado. Então, eu tirei os dois que eu escolheria. Que coisa interessante, né? A partir do momento que você utiliza uma ferramenta para estruturação e você entende melhor o problema você conseguiu visualizar que um navio com mais de 20 anos não atenderia as nossas necessidades. E aí, o navio que no outro exercício que nós fizemos foi o vencedor foi justamente o que saiu. Olha que coisa, né? Exatamente. Por que aquele foi o primeiro? Porque ele atendia em custo, custo dele era barato. Ele tinha muitos leitos hospitalares, tudo bem. Mas ele é um navio velho, né? Então, os indicadores que eu tinha... Se ele quebrar, não adianta ele ser barato e ter um monte de leito. Não vai ser mais ninguém. Todos esses indicadores que eu havia escolhido, né? Comprimento e autonomia também era excelente dele no África Mercy. Mas o que adianta? Eu já vou pegar um navio com mais de 20 anos de operação. Será que compensa ele ser barato e ter custo barato, ter a quantidade de leitos excelente, comprimento não é tão grande assim e autonomia excelente? Mas não compensa por ser um navio velho. E pode até ser que alguém me fale aqui, ah, não, mas um navio igual o Argos, é um navio da Royal Navy, nunca teve... Se ele talvez nunca tivesse que precisar ter passado, sortido nenhuma avaria nos 40 anos de existência dele, tudo bem, mas eu estou adquirindo um navio de 40 anos, será que compensa os outros indicadores serem bons? Aí eu coloquei, realmente decidi, defini, adquirir navios somente com menos de 20 anos de operação. E esses foram os navios, eu substituí os dois, tanto o África Mercy quanto o Argos e as duas situações deram a mesma configuração, a mesma ordenação. Tanto na primeira normalização quanto na segunda, vocês podem observar que o Daishandau, que eu já vi o qual substituí, ele ficou em primeiro, o Atlantic Mercy ficou em segundo, Esperanza Delmay em terceiro, o Dr. Suerras em quarto e o Mistral em quinto. O que a gente pode interpretar daqui é o seguinte, o Daishandau, a pontuação dele não foi muito próxima do Atlantic Mercy nem na primeira, nem na segunda. Então, se eu tivesse que escolher, realmente, apenas um navio, eu escolheria ele. Porque nas duas situações, ele foi primeiro e não foi por pouco do segundo colocado. Disparado na frente. Disparado na frente. E outra conclusão que eu posso tirar desses dois resultados é que também o Mistral foi o último dos dois. Então, eu poderia me excluí-lo da situação. Essa daí foi a minha análise. É isso. E ali o Esperanza Delmay e o Dr. Celarrazo estão mais ou menos ali empatados, né? É. Está claro para mim que o primeiro é o Daishandau, o segundo está bem marcado, né? É o Atlantic Mercy. E, na verdade, em terceiro está empatado ali o Esperanza Delmar e o Dr. Celarrazo e o outro não é para comprar. O outro não atende. Realmente está muito ruim aí dentro desses valores, dentro da cardinalidade das alternativas. Gostei. Bacana. E aí, André? O que você acha? Achei ótimo a aplicação do colega. acho que fica evidente que só números não necessariamente resolvem o problema, né? Porque, como você percebeu, não é porque ele era mais econômico que ele era o melhor nessa situação. Então, a gente está fazendo um recorte bem específico e fazendo uma tomada de decisão estratégica, né? Por que você chegou nisso e você gerou uma série de critérios para você conseguir apresentar com segurança o porquê que essa escolha era melhor? e você traz ali o método matemático para validar essa hipótese. Então, funciona, né? Está evidente aí do funcionamento de como a ferramenta pode ajudar e o quanto a decisão de não fazer, por que você não vai fazer determinadas escolhas, ela ajuda você a fazer uma revisão dos seus critérios. E aí, como você colocou, foi preenchendo ali as etapas, primeiro que você tem alguns requisitos e restrições por conta do contrato. Então, você não pode fazer do jeito que você está querendo. Existem regras a serem cumpridas. Você está falando de investimento de milhões e vai afetar a vida de muitas pessoas, seja quem vai estar ali no navio, seja quem vai ser beneficiado por esse recurso. E você tem um outro grande desafio que é a burocracia. O quanto vai impactar nesse projeto para resolver esse problema, fazer contrato, fazer pesquisa de preço, contactar fornecedor, manutenção, mão de obra, levantar investimento. Então, você tem uma série de regras e desafios a serem cumpridos que ficou claro. Você conseguiu trazer ali em pequenos pontos e você conseguiu montar ali o teu cenário, como você mesmo apresentou. Ah, a gente está numa hora de pandemia. Então, faz sentido investir nesse tipo de equipamento porque realmente ele vai ajudar as pessoas. Então, gostei muito de ver mais uma vez o quadro sendo utilizado e ajudando a esse pensamento estratégico. Parabéns. Nós tínhamos feito há três semanas atrás, há um mês atrás, um workshop do método HP TopSys 2N. Só o professor Andrei entender porque ele não participou. Então, eu ensinei o método HP TopSys 2N, ensinei a utilizar a ferramenta e pedi para cada um trazer um problema e propor uma solução usando o método. E aí, o Corrissa trouxe exatamente esse problema. E aí, o que foi legal agora é que ele analisou o mesmo problema, só que agora à luz da análise qualitativa, da análise prévia, usando esse quadro para a tomada de decisão. E houve uma reviravolta no problema. porque o quadro ele te obriga a pensar. Ele te obriga a pensar. Ele te estressa mesmo. Para preencher cada casinha daquela, você é obrigado a colocar qual é o desafio que eu tenho que vencer. Quais são... O que eu tenho que... Onde eu quero chegar? Quais são as minhas restrições? Ele te obriga a pensar nessas coisas. quem são os jogadores? Tem jogadores? Quais são as partes interessadas? Ele te obriga a pensar nisso. Então, para mim, o problema do que o Corrissa analisou já ficou com outra cara, completamente diferente da inicial. Eu achei muito bom também. Ficou muito bacana. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que juntasse essas duas pontas e ia ficar um negócio legal. Parabéns. Obrigado, Corrissa. Vamos lá. Pavel? Pavel está pronto aí? Pronto, mestre. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Start eu estou ficando meio maluco mesmo. Às vezes eu falo as coisas e esqueço. Eu falei para preencher o quadro e usar um método. Eu ia comentar isso agora. Eu acho que foi só o quadro. Só para preencher o quadro, não era? o Corrissa. O Corrissa, como o Corrissa aproveitou o problema anterior, então ele já tinha os dados já mais ou menos. Porque o que eu quero que todo mundo faça é exatamente igual o Corrissa fez. Só que eu ia marcar para a próxima semana usar o método. o Corrissa já fez porque ele aproveitou o problema que ele já tinha. Mas a atividade para hoje era só o quadro, não é? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Seguindo, então, pelo quadro, eu apresentei somente o quadro que foi a atividade que eu consegui entregar até agora. Então, a minha ideia é... O meu problema é aplicar o método HP para selecionar ações na Bolsa de Valores para uma estratégia de swing trade. Qual que seria a recompensa? Retornos superiores ao CDI, que é o indicador aí. Falando um pouquinho do cenário. Então, muitas pessoas estão migrando da renda fixa para a Bolsa de Valores devido à baixa selic. Porém, para o sucesso dessa empreitada é necessário escolher uma boa carteira de ações. Então, quais são as regras? Utilizar o método HP e a generalização do problema de corte unidimensional para a seleção de carteira de ações. Qual que é o desafio? Escolher a melhor composição de carteira de ações, ou seja, a gente tem mais de 400 opções, com uma enorme variação combinatória. Jogadores. Investidores de ações no mercado brasileiro, B3, Bovespa. Quais são os recursos? A linguagem Python, o site Fundamentos, que é um site que tem dados de análise fundamentalistas de ações, dados históricos do Errol Finance e um motor de backtest para verificar se a carteira que foi selecionada ela é aderente ou não. Aderente a quem? Aos indicadores que eu vou comentar ali. Alternativas. Utilizar outros métodos presentes na literatura ou de mercado, algoritmo genético, outros métodos para a gente poder montar essa carteira aí. Decisões a fazer. Aceitar ou não aceitar a carteira indicada. Decisão a não fazer. Acertar uma carteira de alta volatilidade com baixa taxa de vitória. Então, quais seriam os indicadores? O índice de Sharpe, que é um índice que mede a volatilidade de uma carteira. A taxa de vitórias, que é uma contagem de dias, que essa carteira ela deu de dias dentro do período de análise que essa carteira deu retorno. E o retorno histórico, que seria o valor, a diferença do valor, do último valor para o primeiro valor, vamos dizer assim. Estratégia. Priorizar carteira com critérios com base em indicadores fundamentalistas e grafistas. a gente está falando de com e com. Coloquei com e com aqui, mas rapidinho. Então, quais indicadores que eu coloquei? O ROE, que é o retorno sobre investimento da empresa. O PSR, que é uma relação do último preço sobre a receita que essa empresa gera. A margem ebítida. O earn value de sobre ebítida, que é o valor de mercado sobre ebítida dessa carteira. E um indicador que eu criei, que é o ebítida do trimestre dividido pelo ebítida dos 12 meses do ano. Então, para verificar se no último trimestre essa empresa está crescendo ou qual mais está crescendo. E alguns indicadores grafistas que eu trouxe para cá. Aqui é a somatória da variação de volume no período, que é basicamente a diferença percentual do volume do dia posterior sobre o dia anterior somado no período. Isso vai me indicar qual empresa está atraindo mais volume. Eu tenho o retorno percentual dos últimos três dias, que é a diferença percentual do valor do preço nos últimos três dias anteriores, nos últimos seis dias anteriores e nos últimos nove dias anteriores. Então, com base nesse critério, a ideia é a gente rodar o método HP, fazendo, lógico, que vai gerar muita combinação para ativa, mas por isso a gente vai usar o Python. E no final disso, quando a gente tiver a ordem ali e as cardinalidades, as distâncias de cada ação, a gente pode aplicar um método de corte, colocando, por exemplo, eu tenho mil reais para investir. E eu vou alocando as ações dentro desses mil reais baseados no ranking que o HP gera para a gente. E aí, realizo o backtest, que é verificar qual que é o histórico dessa carteira, se ela foi positiva, ou seja, maior do que o CDI, analisando os indicadores para aceitar ou não. Basicamente, é esse o trabalho. Porra aí, nego, fez o negócio da NASA, né, cara? Rapaz, brincadeira não. Caramba, eu estou, eu estou, está com a lá, que é o desafio apresentar semana que vem, prof. Eu estou aqui, ó. Está com o zóio, mano. Aí. Eu estou aqui, ó. O que está faltando? O que está faltando para fazer é rodar o HP, porque até agora eu não encontrei biblioteca pronta no Python, vou ter que fazer na mão. Encontrei uma, mas ele só faz... Você só consegue rodar para até N igual a 15, né? Mas o N é de critérios, né? De alternativas, pode ser qualquer, né? Bem, pode ser se você tiver a matriz de decisão, se você tiver utilizando ou a matriz de decisão toda quantitativa, né? É, toda quantitativa. Aí dá, é. Porque também você pode ter a comparação entre os critérios e a comparação das alternativas dentro dos critérios. Você, se você quiser fazer a comparação das alternativas dentro dos critérios, cai no problema do N igual a 15 também, né? Entendi. Mas se você tiver lá, né, tudo bonitinho os dados e tal, aí não tem problema. Tá. Então, eu tô... Eu já consegui fazer o scrapings do fundamento, então tem a base histórica, tem a base histórica do valor histórico também, para a gente poder pegar aqui esses valores grafistas, né? Porque ele combina duas estratégias. Na verdade, eu tinha feito uma outra, que era fazer a previsão dos próximos 30 dias, utilizando um modelo de série temporal para fazer previsão. Só que como eu não investi em qualidade de modelo, em análise do R² e tal, eu falei, deixa eu reduzir o trabalho e focar naquilo que eu acho que eu consegui entregar, que é o que é aqui. Então, agora eu tô com o desafio de programar o método HP, né? e vou seguir aí a aula para a gente fazer, porque o que eu achei pronto só é o que utiliza a escala de SAT, então esse não dá, mas eu acho que até na semana que vem eu vou conseguir apresentar alguma coisinha para vocês. Opa, Véu, quantas alternativas tem? Alternativas? São mais de 400, porque basicamente eu teria a comparação de todas as carteiras do INC Bovespa, né? Critérios, eu tô falando de um, opa, desculpe, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, assim, eu sei que vai ter um esforço grande de comparação paritária, pode ser, eu acredito que não caia em ciclo de transitividade, porque como é valor numérico, né? Então, é mais fácil de não cair e aí o poder vai ser assim, deixar rodando, rodando aí de uma noite por dia pra ver o que que sai no resultado. Não, sabe o que eu te aconselho? De ver se programar o HP todinho, cara, porque, pô, realmente, se a gente, quando a gente tava trabalhando até com R lá no, no Carnave com HP, a gente foi olhar também as bibliotecas, a maioria só baseia na escala de Ságio. O que que eu te aconselho? Faz a, o cálculo das normalizações. É um mato, pô, se eu tiver errado, mas pelo menos, que aí que acontece, se você normalizar e identificar as utilidades ali, as grandezas, as alternativas dentro de cada critério, pô, depois você pondera isso aí, você roda o, você faz o site até na mão mesmo, no Excel, e só pondera. Tipo assim, tu vai, a normalização tu vai rapidinho. normalizou e faz uma classe, né? Normalizou, gerou tuas utilidades, você depois só faz a ponderação com os critérios, que você pode gerar em outro lugar, porque se você for programar isso, a gente dá um trabalhinho, cara. Boa ideia. Entendeu? Assim, se a tua finalidade é só essa pra você obter o quanto é importante pra você depois fazer a sua análise, faz só o cálculo da normalização, e aí exporta-se num Excel, alguma coisinha, isso é fácil, e aí já faz a ponderação com os critérios. Você pode, até na mão mesmo, se fizer o Excel rapidinho, você vai. Entendeu? Boa ideia, eu vou fazer isso, esse vai ser meu primeiro teste. Beleza. E aí, Andrei? A única coisa que eu achei, eu gostei muito, até porque você está falando de investimento, embora eu não seja investidor, eu estou procurando investimento pra minha startup, então, eu estou em contato com alguns investidores, e aí a gente, sabe que o investimento ele é proporcional ao risco, então, quanto mais risco, maior são os seus retornos, e aí você está falando de ROI, de retorno sobre o seu investimento. E a única coisa que eu fiquei na dúvida ali é que eu acho que você ainda está na dúvida do que você vai fazer, se realmente vale a pena rodar esse projeto ou não, ou resolver esse problema ou não. E aí você tem, desculpa, pode falar. Não, 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 pode falar, depois eu concluo. Ah, e aí como a gente está falando de ROI, de retorno de investimento, e você já tem ali um indicador que é taxa de vitória, por exemplo, você pode decidir que dentro dessa recompensa que você está esperando, o quanto de ROI, por exemplo, é aceitável pra você ou não. Até pra poder fazer esse investimento nessa análise. Então, quando a gente fala de investimento, tudo é relativo. Então, é 1% é bom ou é muito pouco? Mas 1% em cima de quê? Então, você está falando aí, por exemplo, você deu o exemplo de mil reais. Ah, eu quero ter aí 10% de investimento. Então, se você tiver um retorno de 9,5% é aceitável? Vai valer a pena você fazer o investimento de fato ou não? Então, acho que é só amarrar um pouco mais ali qual é o caminho que você quer seguir pra valer, pra você fazer uma análise se vale a pena ou não prosseguir com o estudo e com o investimento. Faz sentido isso que eu falei? Eu acho que faz. nesse momento aqui, no entanto que esse aqui é um estudo preliminar. A ideia é eu estruturar ele e como até um pré-projeto de mestrado. Porque uma vez que eu trago, eu tenho aqui duas vertentes de análise de investimento, que é a vertente técnica que analisa gráfico, então esses indicadores eles vêm de gráficos da série temporal e a vertente fundamentalista. E a ideia é trazer pra cá a previsão da ação. Então, esse primeiro momento, a ideia é estruturar, rodar, sem realmente saber qual que é o poder de... qual o tamanho desse retorno que ele pode dar, porque é o primeiro passo. Mas no segundo momento, sim, se tá, eu quero ter retorno de investimento acima de 20%, 30%. até mesmo pelo tamanho do desafio, ele é... a gente tá na parte do estudo ainda preliminar pra realmente num segundo momento cercar. Quero ter um retorno de investimento acima de 20% do CDI, acima de 40%. Isso que eu ia comentar, eu acho também que eu entendi da maneira que o Pavel apresentou, eu entendi mais assim como uma análise exploratória, que ele tá fazendo. Ele ainda não é assim pra tomar uma decisão pra... É, ainda não é. Não é, ele tá pegando quais são os investimentos, será que é o ROI que eu tenho que usar ou não? Exatamente. Então, ele ainda tá fazendo uma análise exploratória de dados usando o quadro do Andrei e o método HP. Ele tá fazendo uma análise exploratória com essas duas, usando essas duas ferramentas. Foi assim que eu entendi. Mesmo nessa análise exploratória, você tem algumas hipóteses. E aí, por exemplo, você já sabe o que você não quer fazer ou o que você não vai seguir. Basicamente, o que você vai fazer, ele pode ser o contrário daquilo. Então, aceitar uma carteira com alta volatilidade, com alta taxa de vitória. Então, essa é uma decisão pra poder conseguir validar, né, essa hipótese exploratória e a partir do momento que eu tenho agora os meus números, os meus dados, definir esse critério de quanto que realmente é aceitável ou não, por exemplo. Entendi. Muito interessante, muito legal. É isso, pessoal. Obrigado. E a ideia, como a gente já discutiu, a gente viu até na primeira apresentação, é assim, é gerar questionamento e a gente se autocriticar. Tá fazendo sentido isso aqui, tudo que eu tô montando, que eu, né, até o colega, não, cara, se você fizer, vai no Excel primeiro antes de você programar, porque você vai gastar tempo. e aí se uma parte do teu desafio é gestão de tempo, por exemplo, cara, esse vai ser um desafio muito grande pra um retorno muito baixo, a minha recompensa não vai valer a pena. Então você fazer essa autocrítica antes de ir pra um método e gastar ali horas de programação e ver, putz, esse critério, essa estratégia não tá funcionando, ela poderia ter sido otimizada. Então a ideia é exatamente gerar essas críticas. Então necessariamente isso é ruim. Não, é um contrário, é bom, né? Justamente, não existe certo e errado, não existe quadro que esteja certo ou errado e não existe comentário que esteja certo ou errado, né? A ideia é realmente a gente discutir e estressar mesmo a ferramenta, né? É um teste de estresse, né? Esse que é o objetivo. É exatamente isso. Mas muito bom, muito bacana, Fábio, obrigado. É isso aí, obrigado. Muito bacana, vamos lá. Danilo, Danilo tá pronto? Vamos lá. Oi, voltei. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Quando o professor André apresentou o quadro, acho que bem na metade, quando ele tava apresentando minha internet foi pro espaço. Mas eu assisti a aula depois, né? Ficou gravada. Mas vamos lá. Tá aqui. utilizar o quadro de tomada de decisão pra finalizar o aproveitamento de rejeitos e uma plantação de pimentão, né? São algumas estufas que produz pimentão aqui na na região. E eu fui designado, fui chamado pra analisar o processo e tentar resolver um problema de descarte e rejeito, né? No caso, ele tinha cerca de 20% de descarte a cada colheita, então, se ele colhia uma tonelada por semana, ele tinha 200 quilos de rejeito, 250 quilos de rejeito. Esses rejeitos eram o quê? Eram pimentões fora do padrão, queimado ou com tamanho um pouco menor do que vai pra gondola do supermercado e a proposta foi que a gente beneficiasse esses pimentões, né? Então, eu preenchi o quadro aqui da forma como eu entendi. O que você ganha na recompensa, no caso, o que se ganha com isso, né? Redução de custos, redução de rejeito, agregação de valor, porque quando você beneficia um produto, você agrega valor a ele, né? um novo produto, ele aumentou o portfólio de produtos dele, ele colocou um produto, um novo produto no portfólio e começou a explorar um novo nicho de mercado. E aí, a gente vem pro cenário. O cenário é um mercado em crescimento, esse mercado de geléias e alimentos gourmetizados, Como é que chamam aí? Pouco explorado e um ponto positivo, Que o setor de alimentação foi pouco afetado pela pandemia e o cenário que ele pode explorar é o atacado, o varejo e o consumidor direto. E a estratégia, como você pode conquistar os objetivos pré-determinados e quais os processos serão utilizados. A estratégia de vendas, distribuição de produto, como ele já tem uma rede de distribuição do pimentão, ele vai usar a mesma rede, o mesmo canal para poder introduzir esse novo produto no mercado, produção de um produto de qualidade diferenciado, um rótulo que seja atrativo, um preço agressivo e um marketing digital, um preço competitivo. Então, as regras. Como que aí a gente vai para a questão de produção. Para produzir o produto e colocar no mercado, o produto precisa de um registro. Então, se não tiver registro, então não é permitido que esse produto seja comercializado em grandes departamentos. Normas regulamentadoras para a produção de alimentos. Tem uma série de normas que regulamentam inclusive a área de produção, layout, tipo de material usado, bancada e por aí vai. E o produto, para que ele se destaque dos outros, ele precisa ser sim conservante. O desafio. Atualmente, existe uma baixa capacidade de produção e mão de obra escassa. e os fornecedores, como fornecedor de embalagens para invasos, atualmente há uma ruptura de fornecimento de potes de vidro, porque há uma escassez de insumo para a produção de vidro. Isso foi identificado logo no início. Os jogadores, quem são os stakeholders, os que mais estão em evidência no mercado, é o pimentão do rei, que é o concorrente direto dele, a Queen's Belt, que é a referência do mercado de geleia, a linha que entrou com a linha muito agressiva de geleias diet, e a Pumarade, que também já é uma geléia que já está bastante tempo no mercado. Os parceiros, quem são os seus parceiros aliás, é a Nutrilápia e a própria Hortaliças, porque a proposição foi o quê? criar uma nova marca, uma nova marca em cima dos produtos gerados através do beneficiamento. A Nutrilápia, ela também tem um segmento de alimentos e faz parte dessa outra empresa, então ela tem caminhões de refrigerados para poder distribuir, já tem uma roteirização, já tem uma logística bem definida para a distribuição do produto, então é bem favorável. Indicadores, capacidade de produção, como é que você vai avaliar sua performance, quais as suas fontes de dados. Capacidade de produção, valor agregado alto, volume de vendas, aceitação do produto, isso é um indicativo, controle de produção, isso aí acabou demonstrando alguns gargalos, e controle de vendas. O controle de vendas é para você poder definir também como você tem uma baixa capacidade de produção, você tem uma definição como é que você vai produzir. Decisão a fazer, beneficiar os rejeitos, quer dizer, alternativas primeiro, você tinha as opções disponíveis para ele, era vender os rejeitos a um preço bem abaixo do mercado, beneficiar os rejeitos ou descartar os rejeitos, ele tinha esse problema, às vezes ele não conseguia nem vender todos os rejeitos, ele tinha que descartar. Então, a decisão a fazer foi beneficiar os rejeitos, porque o custo de produção é muito baixo e ele tem um valor agregado muito alto. Por exemplo, o quilo do pimentão para ele vender, desse pimentão rejeitado, seria em torno de R$3,50, a R$4,00. E o valor de produção hoje, que pode cair também, dependendo do volume, está em torno de R$4,50. Só que o produto quando vai para a prateleira, ele chega ao atacadista a cerca de R$9,80, R$10,00 e é vendido a aproximadamente R$15,00, R$16,00. Então, assim, ele está tendo 100% de lucro e ele o que acontece? O pimentão ele deixou de ser descartado daqueles 20% que ele descartava virou apenas 18% do que é descartado, do que já é descartado e houve um alto valor agregado do produto e a decisão é não fazer, descartar os rejeitos ou lançar o produto nesse atual cenário do que chamamos de pandemia. Por quê? É um produto que ele tem um valor um pouco alto e as pessoas hoje, a gente identificou que o mercado hoje ele está consumindo mais produtos de consumo direto, né? Alimentos básicos, arroz, feijão e por aí vai. E a falta de possibilidade de você realizar ações de divulgação. Uma delas seria degustação em locais estratégicos. Então, a partir daí surgiu uma série de problemas através dessa produção e uma delas foi ruptura de fornecimento de fornecedores através pelos fornecedores, né? capacidade de produção, tem um gargalo na capacidade de produção e tem, foram desenvolvidas cinco receitas. Então, essas cinco receitas, elas tiveram diversas configurações e diversos critérios. Esse vai ser o que eu vou rodar no, vai ser minha matriz, né? para poder rodar provavelmente no top six. E aí, o próximo slide é só para vocês verem o produto finalizado, né? O produto finalizado foi isso aí, foi elaborada uma marca, né? Essa marca também já mudou porque foi identificado diversos problemas nesse rótulo. Esse aqui é o primeiro lote de produção. O produto foi muito satisfatório, uma coloração perfeita e um sabor também é até surpreendente por ser um angeleto-pimentão. Então, é basicamente isso, pessoal. Então, espero que... Naquele, naquela decisão, se era melhor descartar ou vender, ali dava para aplicar o que nós chamamos de método métodos de tomada de decisão sobre incerteza. São seis métodos, né? E já tem uma ferramenta para isso, é o pay-off matrix, já rodando, já nós fizemos lá no IME também. Então, tem o método max-max, max-min, laplace, média variabilidade, mínimo arrependimento e o urquio. E aí, você preenche os dados da matriz e aí no final ela vai te dizer se é melhor ou descartar ou vender ou reaproveitar, né? Dá para usar aquele método aí tranquilamente. Então, você já tem um apoio de tomar decisão já com base matemática, né? Já, já dá para casar esse quadro com os métodos lá de decisão tomada sobre incerteza. Esse tema é quente também. Gostei desse problema, Danilo? Legal mesmo. Esse teu trabalho aí dá pé, esse teu trabalho aí, ele tem lastro para ir mais adiante. Vamos trabalhar em cima, então, quando eu preciso só de orientações. Ele dá pé para ir adiante. Mas e aí? E aí, Andrei? O que você achou? Gostei, gostei. Eu estou sem câmera porque o computador retravou aqui e eu estou reiniciando. eu lembrei exatamente desses métodos lá do IME porque traz esse cenário aí de muitas incertezas e aí quando ele vai ali no cenário ele vê que o mercado está em crescimento. Cara, não é porque o mercado está em crescimento que tu vai meter as caras e vai comprometer aí a tua linha de produção, por exemplo. A partir do momento que você levanta esses dados e cruza aí, né? Coloca um contra o outro, você vê, não é melhor lançar esse produto agora não porque as pessoas estão precisando de arroz e feijão, né? Eu até fiquei curioso aí da geleia, mas pagar 15 reais numa geleia que as pessoas aí estão brigando pelo título de arroz, né? O cenário é favorável para o setor de alimentação, mas para esse produto nesse momento não é o melhor cenário, né? Então, levanta todas essas considerações, né? Você consegue mapear os teus critérios e jogar no modelo, e usar essa ferramenta que já foi criada. Muito legal mesmo. Aliás, você fez até esse curso comigo, né, Andrei? Lá no Spawn. Foi. Foi isso mesmo. Você fez esse curso desses métodos lá comigo. Vou pegar um adendo sobre a geleia, por exemplo. Você conseguiu com a minha esposa e depois então conseguiu outras pessoas. Teve muitas pessoas quando pegou o coronavírus, depois, quando se recuperou, desenvolveu intolerância à lactose. Você conseguiu com a minha esposa. Então, ela teve o coronavírus e agora ela é de intolerância à lactose. Ou seja, não pode mais comer pão com queijo, não pode comer pão com nada. E qual foi a solução que ela buscou? Já ela é. Então, essa é a papai. Então, talvez o cenário atual que a gente vê hoje, e ela tem um grupo no Facebook, gente, trans-lactose, muitas pessoas que pegaram Covid apresentaram esse estado depois. Então, de repente, o mercado de lançar uma geleia nova no mercado não seja tão ruim quanto parece. é verdade, Leandro, não sabia dessa informação. É uma decisão estratégica, isso tudo é uma decisão estratégica que precisa ser pensada. E é exatamente para isso que o quadro existe, para decisões estratégicas. Muito bom, muito legal. Gostei desse trabalho do Danilo. Vamos lá. Leandro, está pronto, Leandro? vou te compartilhar aqui, comandante. Estou pronto sim, vou compartilhar aqui. Vamos embora. Se eu procurar onde está aqui a minha imagem, achei. Eu coloquei a imagem. Apareceu? Está carregando. Foi. Então, eu parti um pouco de uma abordagem um pouco diferente do pessoal que já apresentou. eu olhei o quadro de tomar decisão do Andrei como um quadro macro para definir um processo. Então, eu vim da seguinte visão, mas não na lista. Como se o meu quadro fosse um quadro para definir o meu método multipitério dentro de uma etapa de um processo maior. Então, até... Oi? Não, você falou ok, tudo bem. Ah, tá. Então, o que acontece? Então, eu coloquei ele bem limitado ao método multipitério. Eu até coloquei algumas coisas aqui em vermelho que eu vou citar do lado. O que na minha visão seria bom para um quadro destinado ao método multipitério. Foi daí que eu parti a minha visão, já alterando um pouco a estrutura que o Andrei propôs. então a recompensa que eu coloco até aqui em vermelho sempre para mim vai ser a escolha ótima quando eu falo do método multipitério. Vai ser a melhor escolha de acordo com meus critérios. E no meu caso, o meu problema, eu vou falar um pouco do cenário primeiro antes de falar da recompensa, porque na minha visão o cenário no método multipitério seria a descrição do meu problema. E a minha problema, a minha problemática é a aquisição de três baterias antiaéreas de média altura para as forças armadas, pois o Brasil não tem disponível esse tipo de escritaria. E todos os nossos países vizinhos possuem tecnologia capaz de ataque na faixa de altura de média altura. E foi lançar até uma portaria do Ministério da Defesa com as reciclões técnicas de uma bateria antiaérea de média altura. Então, logicamente, eu partindo para mim o quadro de recompensa pode ser a utilização pelas forças armadas da melhor bateria antiaérea de médio alcance que atende os requisitos e apresente o melhor desempenho técnico. Então, a mudança que eu faria eu colocaria o cenário como justiça do problema e a recompensa é a minha solução ótima. E ia para as minhas regras. O que seria as minhas regras da minha visão? Dentro do método do multiscritério seria o veto. Por exemplo, se eu pegar a portaria do Ministério da Defesa sobre as baterias antiaéreas, ele define entre outras coisas porque não deu no quadro e não quis encher o quadro de informação que a portaria tem em 30 páginas mas ele define o quê? Que toda bateria antiaérea tem que possuir capacidade de integração com os meios de defesa aeroespaciais. Tem que ser capaz de permitir a coordenação do emprego de seus meios de defesa antiaérea e detectar uma ameaça aeroespacial classificada como hostil pelo CISW. Ou seja, ele tem na verdade que se integrar ao CISW. Esse é um tipo de requisito que se a minha alternativa não atende esse requisito ela já está fora da minha avaliação. Como eu tenho outros requisitos lá que a bateria antiaérea tem que apresentar para ser considerada pelo Ministério da Defesa. Então, eu considerei que isso na verdade é um poder de veto. Eu nem levo isso para a minha matriz de decisão. Eu já veto a minha alternativa nesse momento. O meu desafio é o quê? É obter todas as informações sobre as minhas alternativas. por exemplo, as baterias antiaéreas por ser equipamentos militares eu não consigo na internet todos os dados específicos que estão dentro da portaria do Ministério da Defesa. Eu até coloquei aqui que talvez seja necessário o contato com os fornecedores. Não sei também se os fornecedores desse métier de atuação que é o meio militar fornecem dados de uma forma tão simples como se eu estivesse comprando um material para Petrobras. E na época que eu trabalhava com suprimento se eu mandasse um e-mail para a Alemanha perguntando todos os dados daquele perguntador de calor o cara mandava até a folha técnica. Não sei como é que funciona esse métier das Forças Armadas e do Equipamento Militar. E continuando na minha visão o que seria os jogadores dentro do multipritério? Seria os tomadores de decisão. E no meu caso o meu problema seria no caso os tomadores de decisão do Ministério da Defesa que eles colocaram na portaria os seus critérios. Tanto que por exemplo eles colocam como critérios ali altitude envergamento mínimo e eles colocam até algumas funções de 10 mil metros que seria até a minha função de preferência dentro do meu método. Mas isso é mais para dentro do método. E como na minha limitação eu já coloquei que eu preciso de informação de fornecedor logo o setor de vendas dos fabricantes também chega como meu jogador como parte da tomada de decisão. Os recursos na minha visão no método multipritério minimizando para o método multipritério seria o software que eu vou usar para calcular que no caso é o Microsoft Excel que eu vou usar para calcular o método CIR na verdade que eu vou usar que a gente não viu ainda mas que eu estudei em outro momento. E quais seriam as minhas alternativas? Aí eu separei também o quadro em dois momentos porque eu separei quatro em dois momentos. O meu primeiro momento é a definição do multiscritério definição do problema definição do feto das limitações qual vai ser a recompensa definição do problema todavia tem algumas alguns elementos do quadro que eu só posso definir a partir do meu segundo momento depois que eu calculei o método e as minhas alternativas no meu primeiro momento eu coloquei antes da resposta do contato dos fabricantes eu separei as minhas alternativas de baterias que é o BUC que é o Russo o Rafael Spider de Raelense o Pantzer o Iris T o Nassans o Iron Dome que é da Rafael que também é Raelense e eu tenho que ver se o Iron Dome saiu de linha e virou o Spider isso eu tenho que ainda verificar o RBS que é da 23 Bans que é da da mesma fabricante do Gripen e o MADS que é alemão são as minhas opções de bateria antiaérea e qual é o segundo momento a partir da dos contatos com o fabricante eu vou saber se eles atendem o meu veto as minhas regras se algum desses não atende a minha regra ele vai ser limado eu vou tirar das minhas alternativas e o que sobrou vai para a minha matriz de decisão em cima dos meus indicadores e o que eu considerei como indicador eu considerei o critério porque indicador nada mais é do que uma medida de desempenho através do tempo como eu estou analisando somente o meu método na visão micro o que seria o meu indicador aquilo que refere que influencia na minha alternativa e o que influencia na minha alternativa é o critério então eu coloco como indicadores os meus critérios e no caso é o mínimo alcance vertical de engajamento o máximo alcance vertical de engajamento capacidade de alvos simultâneos o emprego do armamento após ser desdobrado o tempo de emprego dele após ser desdobrado e entre outros a vida útil que é dele e entre outros critérios porque a portaria é bem extensa que seria colocado na minha matriz e a minha decisão o que fazer é o segundo momento depois que foi calculado o método qual bateria eu vou adquirir os meus a primeira segunda terceira opção ela estiver no próximo uma da outra eu vou definir um cluster então de alternativas viáveis então o que eu vou fazer através do meu cálculo através da resolução do meu método e a decisão é o que não fazer é definir qual alternativa com base número de resultados eu não vou adquirir aquela que ficou bem longe dos outros bem distante dos outros e a estratégia seria o que? a seleção do meu modelo qual modelo eu vou utilizar para calcular isso e aí eu vou usar o modelo muscitero-si para tomar a decisão então o que eu especifiquei falando aqui foi que eu considerei aqui em vermelho o que seria cada um desses dados do quadro do Andrei como seria uma longe de mim querer mudar alguma coisa uma possível alteração para adequar dentro do problema do meu escritério basicamente foi isso inclusive você deve alterar o que você achar necessário para poder atender aí os teus objetivos está excelente muito bom isso que eu ia falar pode acontecer que nem todo quadrinho daquele que o Andrei colocou você precise utilizar e pode acontecer que você precise de algum que não tenha lá eu entendo assim cada problema é um problema ainda mais quando se fala em decisão estratégica então eu acho que todo mundo pode ficar bem livre para criar mais campos ou deixar de utilizar um ou outro que você não veja é claro que tem campo que tem qual é a recompensa todo mundo tem que preencher porque senão o problema não faz sentido mas eu acho que todo mundo pode customizar de acordo com o problema que você tem eu achei esse problema do do Leandro muito bom também sai um artigo muito bom daí se juntar esse quadro aí com o método CIR vai dar o que falar é o meu problema é a limitação das informações eu vou disparar e-mail ver que respostas eu vou ter dos fornecedores porque por exemplo tu entra no site da Rafael as informações do Spider está bem bem pobre a questão do bug eu já achei do russo as informações completas então o problema hoje meu é ter acesso a essas informações assim com a conforme a gente vai ficando com a maturidade a gente vai contornando esse problema é é claro que o ideal é que você tivesse todos os dados de tudo mas nem sempre isso acontece principalmente porque muitas vezes são dados sensíveis então assim como nós estamos fazendo um exercício a escrita de um artigo não é uma consultoria você não está fazendo uma consultoria para o Ministério da Defesa você está apresentando uma metodologia capaz de resolver um problema com dadas características né então se tem uma aeronave que você que está faltando dados retira essa aeronave das alternativas né se fosse uma consultoria o cliente vai te falar eu quero que elenque essas aqui aí você tem que dar seus pulos né tem que dar seu jeito para resolver mas você não está fazendo uma consultoria está fazendo um exercício um exercício mental um exercício né metodológico então não tem os dados dessa aeronave retira inclusive você pode até falar no corpo do artigo olha desejava-se incluir a aeronave tal contudo ela foi retirada por não haver dados disponíveis pronto né o combinado não sai caro não tem problema nenhum né entendeu então se uma ou outra aeronave você não tiver todos os dados retira elas e fala fala no artigo olha essas três aeronaves foram retiradas porque não havia dados disponíveis com relação a elas e roda o método né você está falando o seguinte olha se você me der tudo eu consigo rodar né eu consigo fazer um apoio à decisão mais a contempla né mas ficou muito bom gostei muito dessa dessa sua abordagem aí fala aí Andrei e aí excelente exatamente você tem aí uma série de dados que você precisou adaptar né você tem os teus critérios que você precisou ajustar e a partir do momento que você conseguiu levantar tudo isso e organizar esse processo você criou um novo processo então nada impede de você criar uma proposta também de alternativa de um processo baseado nesse quadro pra poder chegar nesse grupo de tipo de problema que você tá apresentando que é um problema muito específico inclusive não tem todas as informações necessárias pra você chegar com uma precisão grande de informação a partir desse momento como é que você adapta então você pode fazer um artigo do método você pode fazer um artigo pra falar desse processo que você chegou pra chegar na verdade que você concluiu que pode ser uma melhor alternativa por que é uma melhor alternativa agora você explicar todas essas modificações que você fez você já tem vários caminhos pra poder gerar produtos gerar artigos excelente muito bom Arthur tá pronto aí vamos nessa você seguiu a mesma linha do Corrissa pegou aquele problema lá do workshop do HP Top 6 2N e preencheu aí o quadro de tomada de decisão exatamente comandante eu usei aquele mesmo problema lá só que assim como aconteceu com o Corrissa também na hora de rodar o HP Top 6 2N alterou praticamente tudo ali vou mostrar mais a frente alterou praticamente tudo que era o primeiro foi pra última posição então foi algo assim bem interessante realmente fazendo uma interrupção aí professor Marcos depois talvez investigar junto com esses alunos que usaram esse esse último exercício por que que tá fazendo essa alteração a gente já tá encontrando uma tendência inclusive de por que ao usar o quadro gera esse resultado contrário do que foi feito antes então gera vale uma investigação até posterior sobre isso isso é isso que é o essa que é a cereja do bolo o que que o quadro gerou essa esse movimento né assim quando a gente falando por mim professor Andrei também a partir do quadro eu percebi que a gente consegue detalhar o problema até um ponto que a gente consegue entender melhor ele e através disso quando eu jogo pro HP Top 6 2N quando eu vou fazer análise paritária entre os critérios eu consigo entender melhor realmente e até quando for quando eu coloco os pesos pra um e pra outro eu consigo ser mais vou dizer assim exato consigo chegar mais próximo do que eu quero agora isso é uma coisa que eu tô falando por mim então aconteceu isso comigo e no final também quando eu rodei o HP Top 6 2N alterou bastante coisa eu vou mostrar o final então aqui iniciando pelas recompensas é o meu problema eu coloquei aqui cinco alternativas de drones de guerra eletrônica pra marinha do Brasil e a recompensa da aquisição desses drones pra marinha do Brasil é que primeiro a gente não tem ainda esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que é bastante utilizada por países desenvolvidos hoje e há uma grande necessidade de aprestamento dos meus navais da marinha do Brasil o que aumentaria a capacidade do seu poder naval e das suas tarefas básicas além disso com a aquisição desses drones também a gente vai ter capacidade de realizar mapeamento de áreas de interesse sem necessidade de envio de navios somente através do envio dessas aeronaves não tripuladas a gente vai ter também um reforço ao monitoramento da Amazônia Azul que é o território marítimo brasileiro com 3,6 milhões de quilômetros quadrados além de também permitir a realização das mais diversas tarefas esse último tópico aqui ele necessita um estudo mais afinco porque é algo assim mais detalhista inclusive é fruto do meu TCC mas não veio ao caso tá então aqui as regras botei uma regra foi ao cumprimento do contrato a ser confeccionado para aquisição desses UAV UAV é o nome inglês de drone só para esclarecer o problema aqui são drones de guerra eletrônica os desafios é a escassez de recursos financeiros é uma tecnologia sensível muito sensível é os trâmites burocráticos também entre nações falta de prioridade dentro do programa de raparilamento da marinha ou PRM e por ser também algo novo para a marinha isso explica também a falta de prioridade para aquisição é uma coisa é um sistema muito pouco conhecido aqui para a marinha do Brasil e como último desafio aqui meditismo na operação dessa nova tecnologia para a marinha culminando na falta de conhecimento adestramento e domínio dos sistemas em questão como eu acabei de falar os jogadores é a marinha do Brasil os recursos todos os recursos serão providos pela empresa escolhida no contrato de aquisição aqui as alternativas coloquei aqui cinco drones Predator B Scan Eagle Crondite Orion Aeron e o Hunter B e a decisão a fazer aquisição da melhor alternativa proposta levando em consideração a ordenação do HP Topsys 2N e as demandas vigentes na marinha do Brasil e a decisão a não fazer antes disso aqui os indicadores eu botei custo velocidade em nós que é milhas náuticas por hora altitude de voo máxima em quilômetros autonomia máxima em horas e as fontes onde eu peguei esses dados aqui assim como o problema do Corrissa e do Leandro também não são informações tão fáceis de adquirir mas eu consegui as que eu precisava para rodar o programa e conseguir a melhor escolha eu consegui elas e consegui onde as fontes de dados são oriundas de artigos científicos de fontes renomadas documentos de forças militares disponíveis na internet e decisões a não fazer não levar em consideração a ordenação proposta pelo HP Topsys 2N não seguir as alternativas indicadores já estabelecidos e não adquirir ou haver usados com mais de 10 anos de uso coloquei esses 10 anos de uso aqui porque como é uma tecnologia que ela se desenvolve muito rapidamente então eu coloquei esses 10 anos como um prazo máximo para a gente não adquirir mais após esse prazo de 10 anos não adquirir o AVE com mais de 10 anos de uso o cenário essas aeronaves já são amplamente utilizadas por potências bélicas e possuem considerável importância no contexto das guerras modernas proporcionando expressivos benefícios aos detentores dessa tecnologia aqui a estratégia eu peguei uma colinha aqui do próprio modelo ele falava dessa questão do caminho sequencial estava no modelo do professor Andrei eu segui essa colinha aqui então eu botei segui o caminho sequencial através da pesquisa coleta de dados emprego do HP Topsys 2N posteriormente a ordenação dos drones de guerra eletrônica para propor dados fidedignos ao assílio para tomar as decisões então fechando aqui vou só mostrar rapidamente aqui a a matriz de decisão foi essa aqui e aqui quando eu rodei o HP Topsys 2N é quando na outra vez que eu tinha rodado no workshop do HP Topsys 2N essa última alternativa aqui o Eron ele tinha sido o escolhido e depois que eu coloquei no quadro do professor Andrei mudou de primeiro lugar ele foi aqui para último lugar e o Scan Eagle ele era o não lembro agora com certeza ou ele era último ou penúltimo e foi aqui para a primeira posição essa é na N2 e aqui na N4 também ou era na N2 era último na N4 foi para penúltimo então mostrando realmente que ele está ali entre as últimas opções e o Scan Eagle se manteve tanto na N2 como na N4 como o primeiro colocado boa noite é isso muito bom é isso que o professor Andrei falou é verdade a gente precisa fazer uma análise mais pormenorizada é porque que houve uma mudança tão radical né tão brusca aí nessa 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 ordenação mas eu acho que esse seu problema também ele ficou legal ele ficou ficou bem estruturado dá para sair um bom um bom trabalho daí e aí eu vou até chamar o além do Andrei né fazer parte dele convidar o professor Andrei e convidar o professor Luiz Leduíno lá do Ita né a gente já começa a estruturar esse artigo e já apresenta lá para o professor Luiz Leduíno já para ele já para ele ver que a gente não está de bobeira né a gente não está parado né ainda mais com certeza né se forem fazer para o ano que vem já né a gente já tem um um aliado lá no lá no Ita para ajudar a gente né é mas muito bom fala aí Andrei legal legal o Wagner está comentando ali que entendendo a situação melhor os pesos foram alterados né e o que aí a pergunta que fica né se a gente joga uma pergunta em cima de uma resposta é o que que fez os pesos serem alterados então a partir do momento que usou o quadro para mudar esses pesos né que obviamente ali alterou ali o resultado da análise que vocês estavam fazendo e você tem aí um problema complexo né adquirir um equipamento que a gente tem aí tem que achar um ponto de equilíbrio é um produto de inovação né que as pessoas precisam ser domesticadas ou evangelizadas para falar eu preciso dessa inovação ah mas essa inovação eu não preciso dela agora porque eu tenho outras prioridades então é tentar achar esse ponto de equilíbrio e ali no no seu quadro de jogadores você colocou ali só a marinha mas você também tem que colocar qual é o conhecedor quem é que vai dar manutenção desse tipo de equipamento se é um recurso interno da marinha ou se vai ter um fornecedor para dar manutenção de equipamento que você vai comprar e aí eu não sei também até que ponto entra por exemplo a própria opinião pública né para poder comprar esse tipo de equipamento o quanto da opinião das pessoas vão realmente impactar de comprar esse tipo de equipamento ou não se por exemplo porque isso aí vai ser uma compra pública né vai usar recurso público ah a marinha está comprando drone de guerra ok será que se tiver uma opinião pública negativa essa compra pode ser impactada ou não então isso muda todo o teu cenário então é um jogador né é um stakeholder é um player que pode inviabilizar a compra de um produto que você está dizendo que ele é inovador e que precisa né para esse departamento da marinha ele é necessário né é um investimento em inovação em tecnologia mas até que ponto a opinião pública pode impactar e aí tem os fatores políticos tem os fatores econômicos tem o fator da pandemia cara não vamos comprar drone não vamos comprar geleia né porque a mulher do Leandro tem intolerância a lactose vamos comprar geleia então do Danilo é exatamente então é só para gerar aí mais critérios ou não para exatamente fazer aí uma análise do que você levantou mas de fato acho que é investigar né esses pisos que podem estar impactando aí nessa ordenação que eu fiquei curioso também agora de saber por quê então já pode juntar aí os dois aí fazer um artigo um terceiro artigo né sobre por que que alterou os resultados do exercício anterior verdade Brian tá pronto aí tá sempre o som deixa eu compartilhar aqui conseguem ver aí a tela tá carregando opa vamos lá projeto novos ônibus rodoviários se eu me perder aqui é porque eu tô sem óculos aí vai ficar um pouquinho difícil essa leitura mas vamos lá o que que eu isso aqui seria um projeto hipotético né tô vendo aí todo mundo falando muito sobre a área militar a gente sabe que bastante dinheiro envolvido e aí quando a gente fala em ônibus rodoviário teoricamente parece algo até não tão expressivo assim mas só pra se ter uma ideia vai 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 pra se ter uma ideia hoje aguentar mas pra se ter uma ideia hoje um chassi por exemplo que vai ser parece que tem uma ideia um chassi falou tanto de guerra de drone que o cara foi atacado alguém ficou a Dilso a Dilso tomou uma mecha ali acho que é do irmão acho que ele tem um irmão pequeno tomou-lhe uma mecha não foi drone não né não foi nenhum vante não né foi pior que drone eu acho foi pior que drone fez-me lembrar do sábado aí a minha vizinha fazendo barulho aqui e o áudio aberto voou um pombo sem asa ali em cima da Dilso mas aí o que acontece como é que é feita a seleção de um ônibus primeiro as empresas compram um chassi pra depois fazer a compra da carroceria e um chassi hoje ele tá em torno de 340 mil reais e se for fazer a compra da carroceria o projeto em todo a compra inteira sai por volta de 900 mil reais por unidade e aí como é que é feita essa seleção sempre tem a gente que trabalha a gente que estuda bastante isso apoia a tomar decisão como é que as empresas tomam essa decisão na hora de efetuar a compra de um veículo que não é barato então esse esse trabalho aqui ele poderia se dividir em duas etapas uma que é a seleção do chassi e após a seleção do chassi fazer a seleção da carroceria então ele poderia se dividir em duas partes então o que eu trouxe pra hoje é a abordagem da seleção do chassi do ônibus então o que as empresas compram hoje na verdade é apenas isso aqui a parte do motor do chassi por si só e aí após a compra ela manda pra uma encarroçadora que faz o restante do trabalho dá um zoom aqui e aí como é que foi dividido aqui o trabalho então a recompensa pra essa seleção seria a atração de novos clientes atrair novos clientes já que uma empresa que possui os veículos modernizados atrai mais o público e fedelizar esses clientes então se você tem um bom serviço com ótimos equipamentos o cliente sempre volta com isso aumento da receita então essa aqui seria a parte da recompensa indo pra pra parte de cenário pensando no nosso cenário atual que é a pandemia e a gente teria uma algo ruim que seria a pandemia então com essa queda aí do transporte a queda do transporte aéreo seria um benefício já que as pessoas tendem a procurar mais o transporte rodoviário porém também afetou o transporte rodoviário e aí tem como algo bom o aumento dos investidores nesse setor de rodoviário e as mudanças nas normas sanitárias ou seja muitas empresas hoje necessitam se enquadrar as normas sanitárias pra poder circular poder continuar o serviço e aí como estratégia aí foi dividido em duas partes focando nisso como um projeto focando também na utilização do método de apoio a tomar decisão os caminhos seriam atuação de forma colaborativa com os fornecedores já que vocês falaram tem essa dificuldade de se achar todas as informações muitas das informações elas não são divulgadas a seleção de um novo chassi de ônibus rodoviário através do método de apoio a tomar decisão muito de critério e o método ali seria o critique com o malte seriam dois métodos aí que a gente não não viu ainda mas seriam dois métodos aí bem interessantes também pra pra se aplicar o critique que tanto nós falamos aqui né professor nas aulas pra seleção e o malte seria um outro método aí que eu andei estudando que eu gostaria também de aplicar pra aumentar esse leque aí de de ferramentas de apoio de uma decisão e no pras regras né nós temos algumas alguns projetos de lei algumas leis que são variáveis elas dependem da localidade lembrando que isso aqui é uma hipótese de uma empresa XPTO de transporte rodoviário então dependendo da região que a empresa se situa ou que ela vai rodar ela depende de algumas leis de modernização ela não pode andar com veículo antigo né então tem que fazer essa modernização das frotas normas internas também podem ser algum empecilho normas internas da empresa o cumprimento máximo e mínimo são exigências estaduais né então cada estado cada cidade estipula o tamanho do veículo que pode rodar naquela localidade e emissão de gases poluentes também é uma regra geral aí que os veículos tem que se enquadrar dentro desse quadro de emissões de poluentes inclusive hoje nós temos o Euro 5 não sei se atualizou mas até onde eu tinha ciência era o Euro 5 motor específico para reduzir as emissões de gases o desafio aí seria o empecilho aí de obter informações aprofundadas como mencionei né das características das alternativas a compatibilidade com determinadas carrocerias então a gente tem o chassi nem todo chassi serve para qualquer carroceria e aí carroceria quando eu digo a gente tem Marco Polo Buscar Caio Mascarello entre outros a produção também devido a pandemia pode ser que a produção esteja mais lenta então o prazo para entrega vem a dificultar esse processo então hoje se você for comprar um produto hoje você pode demorar aí dois anos até dois anos praticamente para atualizar toda a sua frota essa substituição da frota dos ônibus antigos para os novos demanda bastante tempo já que você tem que retirar os antigos para inserir os novos e aí o que você faz com os antigos você vai vender você bota na mão de um leiloeiro até o leiloeiro despachar esses veículos qual o retorno que a empresa vai ter com a venda desses veículos que é o pós-venda e treinamentos também de operação e manutenção então se eu possuo hoje uma determinada marca suponhamos aí por exemplo a Mercedes-Benz que eu tenho veículos Mercedes-Benz em que todos os meus funcionários de manutenção operam nesse sistema se eu trocar por um Volvo eu vou ter que realizar treinamentos para adequar a operação de manutenção não só isso também como treinamentos de motoristas indo para os jogadores aí nós temos os stakeholders de forma geral os funcionários investidores funcionários clientes fornecedores e também temos os jogadores que são os concorrentes então outras empresas de transporte rodoviário não adianta eu modernizar minha frota ou o concorrente modernizar também e a gente ficar no zero a zero os recursos aí humano intelectual até porque temos que fazer o apoio a tomar decisão e os avaliadores que são as pessoas que julgam ali se vale a pena ou não comprar antes do decisor vamos dizer assim temos o financeiro também o recurso ele é escasso e tecnológico então vai ser a utilização do software no caso o Excel já que eu particularmente não encontrei nenhum software destinado ao mount nenhum critique então o Excel seria o software que seria utilizado para tomar decisão as alternativas dos produtos então aqui seria já para tomada de decisão seria Mercedes-Benz Volvo Scania Volkswagen e Agrario são uma das possíveis alternativas tem outras mas vamos limitar esses aqui por enquanto temos o financeiro agora já voltando para o projeto então falei do método e agora estamos voltando para o projeto então aí a gente pode ter as alternativas de empréstimo para realizar a compra programas de financiamento também dos veículos os indicadores e aí nós temos os indicadores que seria o gasto tem alguns erros aí porque eu como mencionei estou sem óculos então quem usa óculos aí sabe que para mexer no computador é horrível né professor então já estou uma semana assim então esse trabalho aqui está está ridiculamente com bastante erro de português me perdoem por isso mas nós temos o gasto de combustível custo de manutenção reclamação dos clientes então esse é um indicador será que a nossa frota atual atende os nossos clientes será que está deixando a desejar poxa se eu botar um monobloco aí de 1970 1980 vão querer comprar alguma passagem da nossa da nossa empresa acho que não né idade média da frota e entre outros também então outros tipos de indicadores e aí voltando para o processo né de tomar decisão para o método nós temos nós temos os critérios de seleção como bem o Leandro falou né que seriam os critérios já dentro do método de apoio e a tomada de decisão que aí seria o custo que aí poderia desdobrar entre custo de compra custo de aquisição e custo de manutenção autonomia que aí pode ser tanque do combustível ou então a quilometragem que ele pode rodar a capacidade e aí poderia também entrar a capacidade do tanque então a capacidade de peso bruto do chassi e o pós-venda né será que o pós-venda ele é bom tem isso também e aí a decisão a fazer né o que fazer então nesse projeto seria realizada a seleção da melhor opção dentro dos critérios pré-estabelecidos de acordo com o método que aí eu critique o mount essa pré-seleção das alternativas a partir de um budget então não posso sair extrapolando mais do que eu posso pagar que a empresa poderia pagar visitas recorrentes a feiras e eventos de ônibus já que as limitações elas são bem escassas então quando você vai em feiras e em eventos que tem que trazem essas marcas aliás as empresas podem tirar essas dúvidas na hora de fazer a seleção visita os fornecedores diretamente e fazer esse networking aí com outras empresas que já adquiriram um produto né os nossos próprios concorrentes e o que não fazer é selecionar o pior alternativo extrapolar os recursos possíveis e não pesquisar a fundo as características dos produtos então em síntese seria esse o problema eu achei que ficou muito bem estruturado também ficou muito legal tá beleza tranquilo e aí Andrei o que você achou aí do legal só pra esclarecer de novo aqui na minha cabeça é ônibus municipal intermunicipal interestadual de viagem de turismo só pra seriam ônibus rodoviários ônibus rodoviários assim não porque quando você foi falando de ônibus ficou martelando na minha cabeça a notícia que a aviação a cara e fechou então por isso que gerou essa confusão aí na na ideia embora você esteja fazendo aí um projeto hipotético e embora seja também setores diferentes mas o produto em tese é bem similar então a gente também pode fazer uma pesquisa por similar é tentar entender porque que as empresas de ônibus municipais aqui do rio fecharam e aí eu vi uma matéria vou até compartilhar aqui no chat que desde 2015 já foram 17 empresas fechadas né e o quanto isso pode de alguma maneira impactar nesse nessa hipótese né nesse nesse cenário hipotético que você criou né e de que forma isso pode influenciar em algum critério que você levantou então você fez ali um levantamento do teu cenário mas podem ter outros cenários acontecendo que de alguma maneira ele pode ficar ali rodeando inclusive impactar o seu cenário né então o aumento da taxa de combustível né o cenário político né que influências podem de alguma maneira impactar de fato naquela recompensa que você está buscando então a sua ideia o seu recorte ficou muito bem amarrado né mas a gente também tem que entender o seguinte cara a gente está num cenário se a gente pegar lá a matriz SWOT quais são as ameaças o que pode ameaçar o meu negócio meu projeto meu produto ou a minha resolução de problema né então é só mais aí uma provocação mas no geral acho que ficou muito bem estruturado você conseguiu mapear aí todos os pontos necessários para devagar se você conseguir escolher cara eu vou por esse caminho ou não tem bastante variáveis né quando a gente fala de transporte né então pode ser aumento do combustível aumento da manutenção também né devido à pandemia ou não às vezes o valor da tarifa não reflete mais o custo que a empresa tem então mesmo regiões que a empresa passa que às vezes o poder público já não tem mais controle sobre aquela região e aí dificulta né até mesmo a operação então tem muitas variáveis aí dentro desse ano e aí vale até pensar cara será que eu vou considerar todas essas variáveis ou vale fazer um recorte mais aprofundado para esse problema não meu problema é ter um critério técnico de escolha de chassi ok então você fez um recorte muito aprofundado se está rolando crise pandemia cara não estou nem aí o meu problema é esse então até numa pesquisa você não vai pesquisar tudo você vai pegar o problema e tentar resolver ele isso que o Andrei falou é uma boa saída também é uma saída não vou entrar em questão de política de cenário econômico vou fazer um trabalho para selecionar um chassi e acabou se for o caso é melhor do que a gente querer resolver o problema em toda a sua complexidade e acabar falando uma grande bobagem como você falou combinado não sai caro justamente e isso para pesquisa acho que em qualquer nível mestrado, doutorado iniciação científica acho que ele é fundamental porque você está definindo o recorte e se qualquer professor de banca vai falar não mas por que você não considerou ali a crise da direita com a esquerda nesse ambiente cara não quis você define ali exatamente cara essa parte do problema não é interessante nesse momento da minha pesquisa então você já chega com critérios de por que não incluir por exemplo esse problema nessa investigação que você está fazendo eu até mencionei dos ônibus serem rodoviários para não entrar na questão de leis porque aí se eu entro em ônibus municipais eu teria que me aprofundar em leis tem município que aceita ônibus de até 14 metros tem município que não aceita um 12 e aí vai aí fica um problema gigantesco e aí mais uma vez você vai ter tempo vai ter interesse em investigar isso é esse realmente o problema que você quer se aprofundar professor Marcos eu não sei como é que vocês funcionam aí nos grupos eu não vi que tem uma galera que já está indo você vai encerrar você vai manter mais um pouco como é que geralmente eles vão avisar o Danilo ele estava no escritório lá onde ele trabalha e o estacionamento fecha às 10 senão ele ia ficar trancado ficar a pé ele ia ficar a pé coitado não e o Pavel me avisou também que ele tinha ele tem uma filhinha pequena me avisou que ia precisar sair mas se alguém precisar sair não tem problema não pode sair vai discutindo aqui não tem quem está faltando está faltando o Bessa o Davi o Adilson o João Federico e está faltando um monte de gente ainda galera meia noite e 15 hoje é não vamos fazer então mais um e aí semana que vem a gente continua ver os demais e aí depois deixa eu pensar aqui peraí semana que vem é dia 17 nós podemos continuar no dia 17 é não podemos continuar não podemos continuar não semana que vem é peraí deixa eu ver aqui deixa eu só confirmar eu acho que semana que vem pasmem eu vou trazer para dar uma aula para a gente professor Gerson Lachemar professor Gerson é uma das maiores referências da PO no Brasil o primeiro livro na minha vida que eu peguei de PO foi do professor Gerson lá na COP Marcos P.O. P.O. Marcos modelo era o livro do professor Gerson Lachemar e aí muito didático muito bom o livro eu comecei a aprender os modelos e tal aí depois depois que eu fui pegando cancha aí eu parti para drogas mais fortes vai ficando viciado aí eu parti para coisas mais pesadas mas foi o primeiro livro que eu tive contato então o professor Gerson já deu aula na Fundação Getúlio Vargas na UERJ enfim é uma das maiores referências do Brasil em PO e aí eu convidei eu tenho o contato dele né professor a gente tem um grupo de pesquisa lá e tal eu nem sabia que ele já tinha se aposentado eu falei se eu pudesse dar uma falar um panorama da PO para a gente e tal da sua experiência aí ele falou tá bom eu vou então aí marcou para semana que vem dia 17 muito legal né é bem então peraí então deixa eu deixa eu organizar minhas ideias aqui que já não são muito organizadas né já são meio doidas mas deixa eu me é então dia 17 é então ficaria aí a apresentação aí do professor Gerson é a gente deixaria os demais para o dia 24 né aí depois do dia 24 a gente vê o que a gente vai fazer deixa eu ver aqui é deixa eu ver aqui o dia 24 ó 17 Gerson às 20 horas é 24 tudo bem aí nós terminaríamos aí a a os quadros né e aí depois partiríamos para os métodos tá mas então então tá então vamos ver mais um é Davi tá com o teu aí vamos ver o do Davi e aí fica faltando do Bessa do Adilson do João Frederico do Gustavo da Marcela e do Alex ficaram faltando seis e aí esses seis ficam para o dia 24 tudo bem dia 17 dia 17 a aula do professor Gerson e o Wagner o Wagner isso Wagner então são sete então dia 17 teremos uma aula com o professor Gerson e dia 24 aí então quem não apresentou o quadro termina né vai terminar e aí depois nós vamos partir para a aplicação do método né então vocês reparem como é que é o processo de construção do conhecimento né não é uma coisa que você estala o dedo e aprende né é muita discussão é muito né vai debatendo aprende os métodos aprende estruturação discute né já aprendemos já vários métodos que eu já passei para vocês agora nós estamos aprendendo aí como estruturar o problema né mas isso leva tempo é assim mesmo né não é não é da noite para o dia vamos lá perfeito boa noite turma a ideia é tomar a decisão se constrói um parque fabril um centro de distribuição de de uma empresa concorrente da Unilever hoje ele faz distribuição via caminhão né fazendo a expansão de territórios e a ideia é saber se é viável implantar um parque fabril dependendo da linha de produtos da concorrência ou um centro de distribuição seguindo a orientação do professor Andrei aí a ideia deixa eu ver como é que eu diminuo isso aqui só para a barra ficar em cima e atrapalha tudo a leitura mas o desafio aqui é expandir ou a conquista né o ganho é expandir território e ser mais competitivo no mercado a estratégia que para manter essa expansão é ser criterioso na responsabilidade financeira no acordo de quem vai investir e ser liderança ou seguir pelo menos a liderança em algum determinado produto tanto imagem como também share participação no mercado agora para isso um grande desafio é encontrar pelo menos um terreno adequado uma boa posição geográfica para fazer essa parte de distribuição tanto a logística interna mesmo como acesso então essa já seria a primeira decisão eu tenho terreno adequado se sim e aí segue o projeto que é agora eu tomo a decisão de instalar o parque para abril ou vou para um centro de distribuição as regras é que a equipe de consultoria deveria ter um contrato legal com a empresa essa equipe de consultoria era quem daria o suporte para a equipe do projeto que vai ser formado esse time de gestão que vai fazer o acompanhamento em paralelo e mais um player que vai entrar querendo ou não é a própria concorrência o cenário aqui eu considerei o cenário geopolítico porque a gente está falando de posicionamento de mercado de oscilação do mercado curva de crescimento daquele segmento então querendo ou não a parte política aqui ela ela é considerada assim e aqui o que fazer decisão a ser tomada é que toda decisão vai ser fundamentada baseada em dados argumentos sólidos porque a gente sabe que muitas vezes no cronograma existe aquela de prever o que vai acontecer e aí ele já antecipa a parte dele isso é muito comum eu Miguel o professor o professor Andrei então aí eu vou prever a jogada da ação de Andrei e eu vou em movimento minha peça então você acaba atropelando prazos e toda e qualquer decisão a não fazer vai ser não atropelar prazos e nem vai descumprir o plano estrutural sem um alinhamento prévio da equipe e mais uma vez nessa parte de cenário é importante entender que eu só consigo exercer liderança em função de minha concorrência eu tenho minha concorrência porque quando um tabuleiro de xadrez quando eu movimentar uma peça certamente ela vai ter a peça dela ser movimentada também então quais são as ações mitigadoras e redimensionar o plano redimensionar uma ação tudo isso deve ser considerado mas aqui quando eu estava montando me lembrando você pensa que é simples eu vou instalar um parque fabril ou sem distribuição isso é muito simples eu vou pegar indicadores como o share a margem de contribuição daquele produto e o custo de operação isso é simples eu já tenho o custo de operação hoje distribuindo por caminhão simulo dependendo daquilo dos custos fixos e variáveis daquele terreno que possivelmente eu venha a ter e aí eu faço a estrutura de produtos o custo unitário de um produto sendo por distribuição sendo distribuição ou fabricado isso é muito fácil mas você começa a ver que eu já tenho uma decisão aqui eu vou encontrar o terreno se eu não encontrar o terreno acabou isso aqui eu continuo na minha malha rodoviária e se eu encontrar o terreno será que é adequado e vai ser viável ao parque fabril ou centro de distribuição então de fato você começa a criar e aí eu me lembrei porque eu sou daquela hora de grafos porque você vai começando agora a construir vários ramos aqui e aí você vai vendo o que é viável para por onde seguir bem seria isso aí tentei ser objetivo para não atrapalhar o tempo aí mas aguardando as ponderações de vocês aí foi ótimo e aí de repente cabe também aí a gente tem que ver se tem disponível os dados cabe também utilizar lá o tomada de decisão sobre incerteza né porque eu tenho que ocorrer um centro de distribuição e né é só preencher lá a matriz com os dados direitinho que aí eu acho que dá tempo de mais um né sobre esse plano do Davi isso é interessante também até o artigo acho que vai ficar bem maneiro se ele usasse problemas de localização para definir o terreno tipo P-mediana grafo o que seja P-centro ele definiu o terreno a localização do terreno e o segundo momento no artigo ele definia com método multiscritério se ele ia usar se ele ia abrir uma fábrica ou não ficaria um artigo na marca pode usar de repente centro de gravidade igual que nós vimos na live a gente viu na aula semana passada me lembrei dela me lembrei da aula vê lá onde é que é o centro de gravidade o local e tal e aí vê o que é melhor realmente a ideia do Leandro fala aí Andrei e aí o que você achou tem tudo a ver ali com a base da teoria dos jogos você tem ali uma questão de concorrência muito forte será que o teu concorrente ele vai te bater com qual força ele vai te bater a partir do momento que você se posicionar como você falou eu vou fazer meu movimento o teu concorrente ele vai enxergar isso em algum momento seja no momento que você está comprando ou no momento que você já está começando a instalação da fábrica e se ele vir ali com uma posição muito agressiva instalar uma fábrica um centro de distribuição não dá para desfazer isso da noite para o dia apertando o ctrl z por exemplo você tem um risco muito alto do seu investimento você está falando aí de infraestrutura então além da questão da questão geográfica do terreno da questão ambiental da questão legal tem uma série de regras que você vai ter que cumprir vai ser inevitável mas além disso você tem que prestar atenção que está do lado de fora o teu concorrente você falou é unilever se eu não me engano isso cara é concorrente pesado você tem que ter em determinados locais em determinados locais ela já bate em determinados produtos porque aqui eu também não quis considerar professor a mão de obra já que ela é muito específica desse segmento até porque eu não tenho ainda a construção mas seria uma variável entendeu sim mão de obra exatamente essa variável e aí começar a fazer o teu estudo que peso que eu vou dar para essa variável em que momento ela pode impactar o meu negócio e de novo olhando lá para o teu concorrente até que ponto se esse cara começar a te bater tanto que até que ponto você consegue aguentar ali no ringue até que ponto você vai para cima e vai bater também e vai fazer uma campanha de marketing agressiva vai fazer o teu produto ser mais barato então tem uma série de fatores aí mercadológicos de negócio meio de business que é importante para essa escolha dos critérios para você fazer essa decisão muito interessante muito bacana e ver que cada um utilizou o quadro de uma maneira dentro de um ponto de vista dentro de uma perspectiva a questão da recompensa o que é a recompensa a recompensa é melhorar a saúde das pessoas a recompensa é ganhar dinheiro a recompensa é aumentar a segurança do Brasil recompensa na perspectiva de quem exatamente a recompensa na perspectiva de quem interessante essa abordagem acho que dá tempo de a gente ver mais um vamos ver mais um para a gente fechar Gustavo o teu está pronto? o professor eu fiz aqui um trabalho mais de forma genérica mas considero com informações importantes e tenho condições sim de apresentar alguma coisa vamos lá pessoal peraí uma decisão que você deve tomar na apresentação é ver o tamanho do slide porque às vezes atrapalha essa barra todinha aqui para você suspender ela quanto menor melhor apareceu professor? apareceu então eu considerei aqui a modernização de meios para a marinha do Brasil um pouco parecido com alguns trabalhos que já foram apresentados mas fiz um trabalho aqui mais de forma genérica levando aqui um pouco da experiência que a gente teve agora recentemente com a aquisição do projeto das fragatas classe Itamandaré em virtude disso e levando em consideração também a baixa de alguns navios recentes como alguns navios da classe I e a previsão mais recente da fragata Grinham com previsão de baixa para os próximos meses então a recompensa seria a melhoria na tecnologia disponível garantindo maior potencial bélico e o retorno seria o maior aterfato tecnológico garantindo uma maior segurança da nossa Amazônia Azul as alternativas seriam a melhoria no aparato tecnológico existente utilizando por exemplo a classe Grinham como um projeto ou a construção de uma nova tecnologia levando em consideração que o projeto das classes Grinham foi um projeto que entre aspas aderiu uma tecnologia de países nórdicos então era um projeto existente na Inglaterra e muito dos eu falo isso por experiência própria porque eu servi na Rademach por quatro anos e meio então muitos dos equipamentos lá existentes eram equipamentos para serem utilizados com o clima mais frio o próprio sonar o próprio radar existente ele com a utilização em águas mais quentes principalmente nos períodos de verões como eram realizados da Esperantex por exemplo em janeiro necessitava de um resfriamento água gelada que em nossas águas aqui não eram mais apropriadas para esse tipo de tecnologia o desafio encontrado é a falta de recursos disponíveis a baixa prioridade infelizmente ainda tem muito em baixo tecnológico e o trâmite burocrático que a gente ainda sabe bem disso que no nosso país de uma forma geral o trâmite burocrático ainda é muito grande as regras do acesso a informações ostensivas isso é uma facilidade que a gente tem por outro lado por ser um projeto de grande monta envolvendo um grande montante de recursos acesso a informações ainda sigilosas barra reservadas o que dificulta um pouco um comprometimento ou até mesmo um grau de informações maior disponíveis os jogadores as empresas que concorrerão ao projeto e quem são os aliados e parceiros pessoas com interesse no projeto visando a defesa tecnológica a gente tem também poderia aproveitar um projeto mais recente que eu disse das Fragatas Classe da Mandaré e que foi uma parceria da IGEPROM com as empresas Atec empresa brasileira e a empresa Tissing Cup que é uma empresa alemã favorecendo os recursos já provenientes dessa parceria o que facilitaria até mesmo quem sabe viabilizaria um custo menor para a marinha do Brasil recursos também que a gente teria como para a marinha do Brasil mão de obra qualificada capital disponível e as competências desenvolvidas seria a experiência no caráter temporal e material dos projetos das Fragatas Classe da Mandaré os indicadores custo da manutenção qualificação da mão de obra e o cenário aqui seria um desenvolvimento de novas escoltas com tecnologias e recursos compatíveis para manutenção e estratégias aproveitar os contratos em vigor com as empresas Tissin Cup e a TEC oriundos dos projetos das classes da Mandaré seria basicamente isso professor muito bom gostei do objetivo só que seu foi mais genérico já mais genérico a minha intenção seria mais no futuro pegar dados mais concretos até mesmo não sei se seria não sei se seria um fator tão motivacional para a MB porque em virtude dos navios que estão dando baixa agora num futuro mais próximo como a própria Fragata Green e até acredito que num futuro não muito distante a Fragata da Mandaré eu não sei se seria um fator tão motivacional para a MB uma vez que conforme eu já disse foram navios que foram apropriados para trabalhar operar em climas mais frios eu não sei então se isso seria vantajoso para a própria marinha do Brasil trabalhar nesse aspecto não sei acho que trabalhar talvez com uma tecnologia fabricada em território nacional como é a própria classe da Mandaré que está sendo projetada os quatro escoltas estão sendo projetados em Itajaí eu acho que seria mais rentável e mais vantajoso do que a gente criar um modelo novo do que aproveitar recursos já de tecnologia existente eu acho que isso aí não sei se seria tão interessante mas posso levantar esses dados e rodar num método HP num HP top cis 2N por exemplo e ver o que que isso pode gerar de vantagens e desvantagens aí para marinha do Brasil sai um bom problema também daí é um problema interessante e já tem aquele artigo também que fala sobre que fala sobre o próprio projeto das classes da Mandaré e eu participei antes do meu desembarco do CEAW eu participei de algumas reuniões lá da DGPM falando sobre a modernização desses meios a gente já até tem algumas informações mas muita coisa ainda está no campo ainda apesar do projeto ter sido desenvolvido aprovado e tudo mais mas muita coisa ainda está no campo dos estudos uma das coisas por exemplo não é só o meio em si é a gente ter qualidade mão de obra qualificada para poder instruir as pessoas que vão trabalhar naquele navio então além da instrução dos militares em si a gente precisa também de pessoas capacitadas para poder adestrar os militares que vão trabalhar porque é uma tecnologia nova são aparatos tecnológicos novos apesar de ser uma tecnologia utilizada nas flagatas classe MEC que já são utilizadas em diversos países como aqui na América do Sul a gente tem Argentina em países da Europa por exemplo Alemanha Portugal e alguns países da África também como a Nigéria mas isso ainda é uma novidade aqui para a gente é uma classe nova de navios que depende de uma gama grande de informações para poder adestrar os militares que ali irão operar na verdade eu acho que esse seu problema em particular só esse quadro já dá um artigo já suscita uma discussão né você desmembrar ele direitinho e pegar alguns dados e tal né e souber arrumar cada coisa no seu lugar só essa discussão desse quadro você pode fazer uma discussão toda né um artigo todo ali discursivo né e tal e no final apresentar esse quadro né olha tudo que foi discutido está aqui ó colocado nesse quadro eu acho que ia ficar legal antes de aplicar algum método né e aí aí você está no nível estratégico mesmo você está no nível né você está no nível muito alto aí né é eu falei já é um envolve um montante de capital muito alto né e que envolve também um nível de decisão que nem o senhor falou é uma alçada muito elevada mas eu acho que com um pouco mais de como o senhor falou dando uma arrumada nas ideias eu acho que eu consigo incrementar assim quem sabe saia um artigo daí nada para sair podia também eu não sei se cabe aí falar também da infraestrutura porque eu na minha visão que a marinha hoje tem um arsenal de marinha que é uma seria destinada pela história do arsenal de marinha que era destinado a produzir os meios navais foi o que a gente produziu lá nas guerras passadas e hoje o arsenal de marinha se encontra meio sucateado então acho que o arsenal de marinha ele poderia ter que ser modernizado né para a gente poder produzir nossa própria tecnologia e usar o estaleiro usar os meios que a gente já tem ali no arsenal eu acho que não sei se seria algo bom também tu colocar e inserir na sua discussão é claro quando falar em modernizar o arsenal tu vai colocar um montante de dinheiro muito muito alto muito alto só que eu sempre discuto lá para falar no IPQM quando eu falo que eu acho que a marinha ela podia ter uma visão mais comercial por exemplo eu acho que a marinha ela tinha que produzir na minha visão dois tipos de classe de fragata uma mais completa específica para o nosso país e uma mais genérica para vender para fora para o terceiro mundo para a África que seja e a partir daí a gente gerar capital próprio né e rotativo e aí usar o arsenal de marinha como uma base para esse tipo de produção isso é uma opinião que eu tenho pessoal eu falo muito com o pessoal no quartel sei que a marinha está muito longe de chegar nisso mas eu acho assim num ponto eu não discordo muito concordo com você acho que seria um capital próprio que a gente geraria seriam recursos que a gente teria para poder obter e facilitar a nossa aquisição financeira mas não está tão distante não porque as próprias chegadas classe em a uma elas foram projetadas está certo que não foi um projeto que deu tão certo como a classe Barroso mas foram projetadas aqui no arsenal de marinha e o próprio navio patrulha Maracanã ele está sendo os primeiros testes dele estão ocorrendo também no arsenal de marinha então acho que mão de obra qualificada a gente tem eu acho que talvez falta ali um pouco mais de prioridade nesse aspecto se a gente priorizasse um pouco mais esse aparato tecnológico essa modernização dos meios em detrimento de outros fatores eu acho que isso aí seria um pouco mais viabilizado dessa forma uma visão mais industrial uma visão mais eu tenho que construir eu tenho o prazo eu tenho que entregar acho que isso é um pouco que falta e a própria burocracia também é muito grande isso aí também é um entrave a grande burocracia a grande burocracia não só da marinha mas acho que no Brasil no país como um todo a burocracia no Brasil é muito pesada bem bem meus amigos então Andrei Andrei quer falar alguma coisa você estava falando meio grego para mim que não é uma área de afinidade minha mas o que eu consegui entender é que você tem aí uma situação bem complexa de decisão como o próprio senhor Marcos falou é uma questão muito estratégica e tem que analisar ali acho que a principal coluna desse quadro que é a recompensa exatamente qual é o ganho para a marinha eu acho que se fundamentar isso bem e descrever isso com detalhe com fatos e dados com base nos seus indicadores com base no cenário com base nos jogadores recursos e o quanto do desafio você vai conseguir superar eu acho que você consegue defender melhor aí esse estudo e gerar um artigo em cima disso e aproveitar o quadro exatamente para estruturar essas ideias para que você consiga apresentar por que vale a pena investir nessa tecnologia para esse tipo de equipamento nesse momento e aí você consegue mapear e estruturar e organizar todas as informações que você precisa porque lá no quadro de regras você falou que tem muita questão de informação sigilosa o quanto isso pode impactar para você de fato tomar uma decisão porque tomar uma decisão você precisa ter informação sem informação você não consegue ter acesso a ela você vai por outro meio você vai conseguir um atalho vai ter que dar uma volta maior e conseguir encontrar informações que de fato te ajudam a fazer uma escolha porque se faltar uma informação que ela pode impactar na tua decisão a tua recompensa não vai ser atingida você não vai conseguir conquistar ela mas de qualquer forma embora seja um assunto muito específico eu entendo que realmente é uma questão complexa e que você vai conseguir fazer isso a partir da organização e do levantamento dos dados para você ter aí um quadro mais claro para quem vai olhar para ele quem vai ler o teu material e a tua pesquisa Obrigado professor o senhor falou um assunto interessante eu acho que talvez essa complexidade e o receio que eu tenho por exemplo de acesso a determinadas informações eu iniciei recentemente agora na semana eu e a Marcela também que está participando a gente já está fazendo mestrado na UFRJ e a gente está como eu e ela nós somos militares a gente tem que fazer alguma linha de pesquisa relacionada à marinha então eu acho que o maior entrave que o conversa com o meu orientador eu tive durante essa semana pelo fato de eu ainda não ter uma linha de pesquisa totalmente definida é justamente isso o receio de mergulhar a fundo num determinado aspecto e não ter o que o senhor falou informações disponíveis para poder trabalhar em cima daquela pesquisa e poder gerar um trabalho a contento um trabalho não só satisfatório mas um trabalho que seja relevante realmente para a marinha do Brasil então eu estou batalhando nessa tecla estou tentando de alguma forma ver alguma coisa que seja também que eu tenha um acesso a maiores informações às vezes o maior inimigo é o maior inimigo interno às vezes o acesso a informações a maior dificuldade que eu vou ter às vezes é na própria marinha para conseguir determinados dados você pode usar até o próprio quadro para escolher esse projeto vale a pena eu seguir esse caminho a minha recompensa satisfatória eu tenho todos os dados eu tenho como medir essas informações e aproveite use ele modifique faça um bom uso para você conseguir encontrar esse recorte que você precisa que você está buscando exatamente obrigado professor ainda tem tempo começou agora então ainda tem aí não sei como é que está o cronograma lá da COP mas tem aí no mínimo aí uns seis sete meses para tem que ficar preocupado com isso claro mas ainda tem algum tempo para para pensar né eu não sou um bom exemplo né nessa questão aí de escolha de tema porque eu mudei o meu tema três vezes ao longo do curso em dois anos só exatamente em dois anos eu mudei três vezes e eu só fui conseguir fazer o recorte quando eu fui fazer a qualificação então mas não faça isso não me use como exemplo vamos faça um bom recorte escolha o teu tema troque aí com o professor Marcos com o teu orientador né para você fazer um projeto tranquilo não entra em pânico igual não é isso aí vai dar tudo certo muito bom então meus amigos então ficamos combinados assim semana que vem teremos então a aula do professor Gerson né dia dia 17 e aí no dia 24 quem não apresentou apresenta Marcelo a Dilson né Bessa então quem não apresentou Wagner apresenta na outra semana dia 24 porque aí na outra nós vamos aplicar os métodos depois do dia 24 né vai ser dia cadê dia 31 então dia 17 professor Gerson vai dar aula dia 24 vamos terminar de ver os quadros e no dia 31 é veremos a aplicação dos métodos que eu já passei né cada um vai escolher um método e aplicar dentro do seu quadro tá então uma coisa que vocês já estou falando agora para vocês já irem se organizando mentalmente né já saber o que que vocês têm que fazer então 17 tem aula com o professor Gerson 24 Bessa vai apresentar o quadro Bessa Alex Marcela João Frederico Adilson né no dia 24 aí no dia 24 depois que todo mundo terminar de apresentar eu vou falar tá bem agora vocês vão pegar esses dados do quadro de tomada de decisão vão escolher um método do que nós já vimos e vão aplicar para a gente ver qual é o resultado e aí isso a gente vai discutir no dia 31 de maio esse resultado né então nós já temos uma linha clara aí do que que nós temos que fazer aí ao longo desse mês né e o receita a receita do sucesso é isso que a gente está fazendo aprendendo discutindo sem pressa né sem pressa sem correria né aprendendo entendendo para que que a ferramenta serve e aí sai um material de boa qualidade sai um material consistente e também eu não gosto assim é eu tento achar um meio termo eu gosto de fazer sem pressa a gente discutindo aplicando os métodos aplicando as ferramentas mas também não gosto de ficar muito tempo de blá 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 eu vou focado no aonde que o negócio tem que desembocar né então é o que eu estou falando 17 17 professor Gerson 24 vai apresentar o quadro 31 é cada um vai aplicar o método dia 7 de junho cada um já tem que ter ali mais ou menos um draft num artigo pra gente começar é então vê que eu vou afunilando até sair um resultado né tem professor que fica devagando ah não vamos fazer resenha vamos discutir por que que raiz de 2 é um número irracional é zero é número não é eu não eu não eu não entro nesse nesse coisa de filosofia né eu entro né eu vou bem focado aonde que aonde que a gente precisa chegar eu não não me perco no meio do caminho né então então é essa nossa programação tá já pra vocês irem modulando é o pensamento de vocês a Dilso conseguiu entender tudo ou não ficou perdido a Dilso veio pela primeira vez tá tranquilo boa noite pessoal boa noite comandante olha confesso que alguns problemas foram um pouquinho mais complicados de entender principalmente esses de aeronave e tal tudo mais é com o tempo é que vamos pegando a Dilso é estagiário lá no Casnave chegou hoje né chegou hoje lá no Casnave então tá um pouco perdido ainda tá se situando tá um pouco perdido mas daqui a pouco ele entra no daqui a pouco ele entra no hit mas o Miguel tá rindo né o Miguel não vale nada levar um materialzinho legal pra ele essa semana amanhã mostra o material amanhã eu vou estar dando aula no IME amanhã não quarta-feira eu tô lá quarta-feira eu vou levar um materialzinho pra ele levar um material pra ele dar uma olhada tô de bola pessoal então semana que vem quero ver todo mundo aí pra gente prestigiar o professor Gerson embora o professor e o Andrei também se quiser estar convidado tá obrigado boa noite aí pessoal fica com Deus valeu gente boa noite boa noite boa noite a todos obrigado boa noite pessoal muito obrigado boa noite a todos boa noite a todos